Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu quero falar sobre as DOCs alternativas do Switch Antes que você me xingue, saiba que eu sou contra essas práticas da Nintendo Mas esse vídeo aqui é pra falar sobre os problemas que esse tipo de serviço alternativo pode causar Eu não estou aqui pra atacar quem utiliza Eu acho ridículo o fato de ser praticamente impossível você achar a DOC original pra comprar E quando você acha é caríssimo, a gente tá falando de um console que custa 300 dólares E a DOC sozinho custa 100, ou seja, um terço do valor do console é algo absurdo, tá? Por ser uma caixa praticamente vazia, com 3 entradas USB, 1 power, né? Assim, e uma entrada HDMI, né? É muito caro, né? Tanto que as DOCs alternativas custam na faixa de 30, 40 dólares e não 100, né? Como é a oficial Vamos lá, deixa eu só apresentar algumas pra vocês, né? Pra servir de exemplo, mais uma vez eu não tô aqui pra divulgar elas Eu só peguei imagens na internet, beleza? Então, essa aqui é da School Co Essa aqui é uma chinesa... Essa aqui é uma chinesa genérica qualquer Essa aqui é outra chinesa genérica qualquer E essa aqui é da School & Company Que faz várias coisas de videogame É proteção e etc E eu peguei dela porque é a mais famosa e bastante gente compra, tá? Bom, qual que é o grande problema de você ter uma DOC alternativa? Em qualquer momento a Nintendo pode brigar e resolver Bloquear todos os consoles que estão utilizando uma DOC alternativa Ah, ela pode? Pode É a Nintendo, ela pode A gente sabe que a Nintendo faz essas coisas Pode brigar? Pode Seu console pode parar de funcionar? Pode Pode dar problema com você depois? Pode Pode perder sua conta? Pode Todas essas coisas podem acontecer Vai acontecer? Muito provavelmente não Muito provavelmente não Ah, qual que é a chance de dar merda? Sei lá, menos de 1% Ah, beleza, menos de 1% Vale a pena arriscar? Vai de qualquer pessoa Eu não me arrisco Ah, mas por que você não se arrisca? Porque 1% pra mim Pela quantidade de coisa que eu tenho no Switch É muito arriscado Entendeu? Por exemplo Vou dar um exemplo meio imbecil aqui, tá? Você andaria num avião que pousa só 99% das vezes? Muito difícil Se você tivesse um avião que a cada 100 voando Um caísse Você não andaria nele Certo? Ah, mas é 1% Cara 1% pra sua vida É muita coisa Certo? 1% é muito por cento Beleza? Então você Obviamente Tudo bem Pode até ser que você aí Andaria Eu não sei Mas normalmente, né? Você não andaria num avião Que tivesse 1% de chance de cair Ah, por que você anda de avião? Porque a chance do avião cair É 0.000000 Alguma coisa por cento É muito menor que 1 Muito menor que 1 Porque obviamente você é preza pela sua vida Então você não vai se arriscar Hoje em dia, pô A aviação é mais segura do que nunca Então beleza Pô 1% de perder o console vale a pena? Ah, pra você Sei lá Você já desbloqueou o Switch Você não tá nem aí pra isso, né? Pra você O único valor do console é O console Você vai ter que comprar outro Beleza? Então Você perder Tanto faz É 1% de chance 1% de chance Tá super Tá super dentro do Do aceitável pra você Show Show de bola Vai lá Usa a DOC alternativa Não sei o que Que nem eu falei Pô, a chance da merda É 1% Até menos que isso Eu Tenho muitos jogos É a minha conta Eu tenho o canal do YouTube Etc Pra mim Não vale a pena esse risco Não vale a pena esse risco Porque, poxa Eu prefiro comprar a DOC original Memo É Deixo uma na TV Uma aqui Beleza É isso que eu faço, né? Eu tenho Eu tenho duas DOCs Uma fica no computador Pra eu gravar E uma fica na TV Quando eu quero jogar na TV E acabou Né? Eu só precisava de mais uma Que comprei há bastante tempo atrás Quando era mais fácil de achar E beleza Né? Na época Eu não cheguei nem a pagar tão caro Assim Eu comprei na IB Games Eu acho que eu paguei 60 dólares Alguma coisa assim Hoje até tá mais caro Mas na época Tava um pouquinho mais barato Então assim Beleza Resolve o meu problema Tá? Então Vamos voltar aqui Pra parte que importa Tá? Eu Não tenho nada contra você Que prefere usar uma DOC alternativa Porque é mais fácil de achar Porque é mais barato Porque, poxa Você encontra em todo lugar Eles entregam no Brasil No Brasil Você não vai encontrar oficial Pra vender mesmo Só importada E vai ser uma fortuna Então essas DOCs paralelas Você encontra na AliExpress Os caras entregam em 7 dias Na Amazon Não sei o que Entrega rapidinho Pô Às vezes você tá realmente precisando Às vezes só DOC deu pau Você precisa de uma outra Beleza, cara Vai fundo Eu não tenho nada contra você Eu acho que Que nem eu falei Se a DOC normal existisse E fosse ok de achar Beleza Mas não é É difícil de achar No Brasil não vai achar Tem uma série de problemas E é um acessório Não tô falando Você não tá pirateando um jogo Você tá comprando um acessório Pro seu Switch É basicamente isso É a mesma coisa Que em vez de você comprar O controle Oficial Você compra o controle paralelo Porque é mais barato Ah O controle paralelo Quebra mais rápido Tem mais problema de drift Tem Ah Você tem que limpar melhor Tem Tem que limpar melhor Ah Mas daí Dane-se Você consegue fazer funcionar O problema da DOC É tipo É isso É um acessório Você não precisa dela Pra jogar o Switch É um acessório É um extra Que você tem Então não tem um problema nenhum E você ter esse extra Mais compacto Mais barato Qualquer coisa que seja É Pra mim Né A DOC É a mesma coisa Pra um celular Que tipo O carregador Sabe Que o cabo É com o carregador Né Tipo Pô Você não precisa Do carregador oficial Pra carregar o seu celular Vem com ele Vem Mas não precisa Né Você pode ter um carregador Alternativo Mais barato Ah O seu parou de funcionar Pô Quanto que é o cabo original 40 dólares Pô Ninguém vai pagar 40 dólares Num cabo Eu vou deixar bem claro aqui Né Eu tive iPhone Até 2019 Né Eu usava iPhone E cara O iPhone É sempre isso Né Putz É Você tem que ter O cabo original Porque se dá Um update No software Para de funcionar O cabo aleatório Ah Você tem que ter A tomadinha oficial Porque se dá O update No software Para de funcionar A tomada Não oficial Aí você vai comprar O cabo oficial E a tomada oficial Os dois juntos Custa 100 dólares Cara É uma palhaçada É muito caro Desculpa Você já está pagando Mil e tantos Num celular Né Mil e poucos dólares Num iPhone Além disso Eu ainda tenho que pagar 100 dólares Para ter um cabo E um carregador Sendo que Sei lá Qualquer loja da esquina Que você vai Você compra o cabo E o carregador Por 2 dólares Né 1 dólar O carregador E 1 dólar O cabo Pronto 2 dólares É só isso Que você precisa Então assim Eu acho Esse tipo De coisa É uma exploração Eu acho Isso até Abusivo E tanto que É realmente Proibido Né Mas no caso Da Apple Beleza Né Os caras Têm muito dinheiro E eles conseguem Dar uma burladinha Na lei Aí Mas teoricamente Né Esse tipo De coisa É proibido Então assim Pode ser Que aconteça Alguma coisa De você usar Uma doc Paralela No futuro Pode ser Que o seu switch Pare de funcionar Pode Pode ser Que brique o switch Pode Pode ser Que você tenha Sua conta Banida Pode Pode ser Que você tenha Você perca Seu jogo Você comprou Digital Né Você não vai Ter mais acesso A eles Pode Pode ser Uma série De coisas Que pode acontecer Tá Quanto vale O seu 1% De risco Ou menos Que o seu 1% De risco Ah Beleza Pra mim Perder Conta Perder Não sei o que Perder Não sei o que Foda-se Não estou perdendo Nada mesmo Vale muito melhor Sou muito mais feliz Usando minha doc Paralela Beleza Show de bola Ah não Eu tenho muita coisa No switch Putz Se eu perder O switch É Nossa Eu vou perder Muita coisa Aí Né Se você é que nem eu Tipo Poxa Não vale a pena Arriscar Não vale Não vale Não arrisque Procure a oficial Né Você encontra Ela pra vender Separado Ah é difícil Mas de vez em quando Você encontra Tá E eu já vou falar Que é difícil mesmo Não encontro mais Na Amazon Não encontro mais Na EB Games De vez em quando Aparece numa Best Buy No Ebay Da vida É E mesmo assim É difícil Né Pra você ter uma ideia Tem muita gente Que tá vendendo A dock Usada Do próprio switch Porque descobriu Que ela vale Muito dinheiro Então a pessoa Compra o switch Normal Em vez do light Certo Tipo pagando 100 dólares A mais E depois Vende a dock Né Tipo por 150 Isso acontece Tá Então é Se bem que o switch Normal tem uma série De vantagens Em relação ao light Um pouquinho maior E etc Tem gente que prefere Né Então assim Certo Não tenho nada Contra você Que usa dock Paralela Como eu falei Eu acho que a dock É um acessório Tá Ele vem com o seu switch Mas é Assim como o controle Também vem E o controle Não deixa de ser acessório Né Assim como O cabo O carregador Vem que Você vinha com o seu celular Hoje em dia Não vem mais Né Então assim Beleza Certo Eu acho Super válido Você querer ter Uma dock Alternativa Por qualquer motivo Que seja A alternativa É menor É mais fácil De transportar É mais barato Pô Você não quer levar A dock oficial Para viajar Porque é um trombone Muito grande E corre o risco De quebrar Você quer levar A alternativa Cara Eu super te compreendo Eu acho um saco Transportar a dock A dock oficial Né Porque ela é Maiorzinha mesmo E as vezes Você quer colocar No lugar Pô Levar na mochila Sabe Corre um risco De dar problema E tal Eu super te entendo Eu viajo Não mais Faz dois anos Que eu não viajo Mas quando eu viajava Com o meu suíte Eu sempre pensava nisso Por isso que eu comprei Aquela minha A minha mochila Especializada Em levar suíte Que tem um espaço Só para dock Naquele negócio Justamente Para ficar mais fácil Então eu te compreendo Tá Mais uma vez O quanto vale O seu risco Aí vai por você Pode ser que Pode ser que Você se arrisque Nunca dê nada Nunca dê problema E a chance Como eu falei A chance Da problema É de menos De 1% Mas talvez Você é que nem eu E tipo Não vale a pena Esse risco É um risco Que você não Quer tomar Se der merda Vamos dizer assim A perda Que você vai ter Vai ser muito maior Então vale a pena Ir atrás De uma dock Oficial E ficar livre De qualquer Eventual Probleminha Então é isso aí Galera Deixa aqui nos comentários Se você é a favor Ou contra Dock Paralela Mais uma vez Eu acho Cara Eu acho uma sacanagem Isso que a Nintendo faz Como a Apple também Eu acho isso muito errado Eu acho que é um acessório Eu acho que as pessoas Têm o direito De De comprar De modificar E sim Você pode Você pode modificar A dock Tem empresas Que vendem A dock menor Certo Que é só Uma case Você desmonta A sua dock E instala Ela na dock Menorzinha Certo E é só isso Que ela faz Então assim O sistema E etc Continua tudo original Então assim Isso não é um problema Porque todos Os equipamentos E etc Tudo é da dock Oficial Você só desmontou ela E remontou ela Em outro lugar Isso é válido Isso não vai te trazer problema Mas se você comprar Uma dock alternativa Prontinha Aí sim Pode ser que isso Venha te causar Um problema no futuro Embora a chance Seja muito Muito pequena E aí vai Do risco De cada um Eu só estou fazendo Esse vídeo Que eu vejo Muita gente Principalmente No Facebook Falando sobre Docks alternativas E o pessoal Vendendo E etc E nunca ninguém Menciona esse risco Pequeno Mas que existe De a Nintendo Simplesmente resolver Ferrar com a sua dock Em qualquer dia Que ela acordar E resolver Ah estou afim De foder todo mundo Hoje E sim A Nintendo É bem dessas E pode ser que o dia Ela acorde Com esse pensamento E isso aconteça Mas vamos torcer Para que isso nunca Venha de fato Acontecer E mais uma vez Certo Eu não tenho nada Contra você Que usa a dock Alternativa Eu acho ela Melhor Mais barato Mais acessível Mais honesta Mais fácil de achar Sempre está em estoque Uma série de motivos Que eu prefiro As docks alternativas Do que as oficiais Então é isso aí galera Eu vou ficar por aqui Valeu Falou Um abraço Até a próxima Fui